e aí pessoal do canal faça você mesmo vou mostrar para vocês aí rapidinho como vocês podem colocar foto aqui no seu smartwatch d20 ok então no seu aplicativo aí fitpro você vai vir aqui na sua opção sete pessoal clicando aqui ó a próxima opção essa aqui ó configurações de discagem e aí temos aqui a padrão né que é a que já está nele aqui ó tá vendo você vai vir aqui em recomendar pessoal e recomendar após isso você pode escolher qualquer um desses aqui clicar nesse primeiro aqui e aqui pessoal olha só ao invés de você ir aqui em descagem sincronizada e você vai vir aqui alterar o plano e veja que abriu aqui minha galeria escolher uma foto aqui pegar essa foto aqui beleza vou clicar aqui em cima pessoal e vou aqui em completar e aqui você pode ajustar a foto aqui do jeito que você quer que fique lá ou nesse quadrinho que aparece aqui e agora vou clicar novamente aqui em cima pessoal bom e agora você vai clicar aqui em descagem sincronizada e nos aguardar e ele leva um tempinho mesmo pessoal o que é pelo bluetooth né e veja ali que está carregando e veja aí que agora está atualizando olha só e vai encher toda essa barrinha aí pessoal para mostrar para aparecer a sua foto aqui vou dar só um pausa aqui para não ficar muito longo o vídeo e já volto e olha aí pessoal já está em 96 por cento e já vai atualizar ali ó ele vai reiniciar o relógio e aí a foto aparecendo aqui beleza bom então esse é o jeito aí de você colocar a sua foto pessoal se gostou do vídeo aí deixa seu like se inscreve no canal pessoal e até o próximo vídeo tchau tchau tchau